Amém. 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 Que obra continuou Valente Pátio Cis Abençoe a nossa união Salve o mestre do passado Salve essa geração Lendas e histórias Mané vai contar Rendices de Deus do céu Vixe Maria, sou independente A viola mandou um repente Tira a baiana Feita um carro ao céu É da bocidade de Padre Miguel Vixe Maria Vixe Maria, sou independente A viola mandou um repente Tira a baiana Feita um carro ao céu É da bocidade de Padre Miguel Vixe Maria, sou independente A viola mandou um repente Tira a baiana Feita um carro ao céu Mostrando a força do agrega Essa gente é o meu céu Estrelas do meu sol É da bocadinha Não existe basquete É da bocadinha Não, 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 não Sou filho da terra Sou tradição Encantado, formado Moldado na palma da mão Refiando a vida em pleno setão Oi, levando a arte Esse é o poder da criação Severina, deixa o meu jeque passar Leve a branquinha, a bala de meu pai, eu provar Se está nele, levanta a poeira do chão Mostra a reguiça e guardada do seu coração Severina, deixa o meu jeque passar Leve a branquinha, a bala de meu pai, eu provar Se está nele, levanta a poeira do chão Mostra a reguiça e guardada do seu coração E aqui, e aqui, no alto do mora Somos artistas, pequenos caracolazão O que respeite de montar é um ofício Descendentes são os filhos, que a obra continuou Valente, parecido, abençoe a nossa união Salve o mestre do passado, salve essa geração Vim de maria, som independente A viola mandou um repente Tirabaiana, feito carro ao céu É da boa cidade de Padre Miguel Vim de maria, som independente A Viola mandou um depêntico de Rapaiana, vem com carrozéu É da boa cidade de Padre Miguel A cidade independente de Padre Miguel É assim que se faz, vai de talento